Então, além de nos dar paz, quando nós nos achegamos a Deus, nós somos iluminados. Vamos ver João 8,12. Amém. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Oh Senhor Jesus, de novo, lhes falava Jesus, amém. Glória a Deus, de novo, né? Deus não desiste, Deus pode ter falado um dia atrás, dois dias, um mês, um ano, uma década, mas ele não desiste, de novo. De novo, não desiste você, né? De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Primeiramente, Jesus é a luz do mundo, ele ilumina a luz, todo mundo, né? Todas as pessoas que chegarem a ele, de certa maneira, conseguem, né, serem iluminadas. Mas, além disso, além de chegar a Jesus, aqueles que o seguem, eles recebem, além da luz do mundo, eles também vivem, né, eles também terão a luz da vida. Então, é algo mais profundo, né? Um é mais exterior, a luz do mundo, e outro é mais interior, a luz da vida. Então, irmãos, quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, de imediato, né, nós podemos reconhecer a nossa condição de pecador. Verdade. Quando uma pessoa não vive debaixo da luz de Deus, a pessoa vai se achar certa, a pessoa vai se achar santa, a pessoa vai sempre se achar correta e ela acha que não tem nenhum defeito. Ela vai achar, né, que suas atitudes se acorretas, que a sua filosofia de vida é certa. Mas, quando, a partir do momento, quando a pessoa começa a receber a luz de Deus, a pessoa consegue se olhar e ver quão miserável ela é, quão pecadora ela é. Sempre é assim. Quando a gente estuda a história, os grandes homens de Deus, né, profetas, eles perceberam isso. Quanto mais eles se achegavam a Deus, mais eles viam a luz de Deus. E a luz serve pra quê? Pra iluminar, né? A luz serve pra iluminar. A gente sempre usa esse exemplo. Se eu tiver com a roupa toda suja, e as luzes aqui estiverem apagadas, essas lâmpadas, né, eu não vou conseguir ver as manchas na minha roupa. Por quê? Porque eu tô no escuro. Então, eu posso estar todo sujo e posso achar que tô limpo, né? Mas, a partir do momento que, pá, liga que o interruptor, e tá, poxa. Eu vim assim pra... É melhor isso aqui na onda, hein, rapaz? Aí você agora já vai se sentir meio acuado, rapaz, ó, eu tô todo sujo aqui, a roupa suja, e você vai ficar com vergonha das pessoas, né? Você diz, ó, será se João Vítio tá vendo aqui essa sujeira aqui? Por quê? Porque a luz iluminou a sua roupa, entendeu? Iluminou você e você consegue ver. Quando nós não estamos debaixo da luz de Deus, nós estamos nas trevas. E aí você pode ter uma vida de sujeira, de pecado, né? É, tá bom, pra você tá bom, tá normal, mas a partir do momento que uma pequena luz de Deus começa a raiar, você vai se olhar e dizer, realmente, eu tô cometendo esse pecado. Então, irmãos, com respeito à luz, nós temos, podemos dizer assim, três tipos de luz, né? A primeira luz é Jesus, a primeira luz é Jesus, quando nós nos achegamos a ilha e nós somos iluminados, nós reconhecemos os nossos erros. Mas além, além de Jesus, tem um versículo que mostra que a palavra também é luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para os meus caminhos. Tá vendo aí? Nós lemos que Jesus é a luz do mundo e aqui também, aqui o Bauleu, né? Dizendo que as lâmpadas para os nossos pés é a palavra, né? A tua palavra. A tua palavra é luz para os meus caminhos. O 130 também diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Então, além de Jesus ser luz, a palavra dele também é luz. Amém. É lâmpada, né? Amém. E consegue realmente nos iluminar. Então, a Bíblia, irmãos, ela é uma, tipo, quando você tá, a Bíblia diz que nós estamos vivendo tempos de trevas, né? O mundo é um sistema, assim, de trevas. Por isso que não ameis o mundo. É um viver na escuridão. E nós precisamos da palavra de Deus como luz, né? É como se fosse uma lanterna para você andar e não cair nessa escuridão do mundo. Então, a palavra de Deus, ela nos ilumina. E na palavra de Deus, nós temos todas as instruções para o nosso viver, né? Verdade. Nós não devemos andar pelo sentimento. Ah, eu sinto que é assim. Nós devemos consultar a palavra de Deus. Você tá prestes a tomar uma decisão, o que é que você deve consultar? A Jesus, a sua palavra, né? Se a palavra dá base para você tomar a tal decisão, você vai tomar uma decisão pautada na palavra. Se você ver que a Bíblia não dá base para você tomar uma certa decisão e você tomar, você não está fazendo isso com base na palavra de Deus, né? Você tá fazendo isso com base no seu entendimento, na sua vontade. Então, nós devemos deixar que a palavra julgue. Isso que eu tô com vontade de fazer. O que é que a Bíblia diz? Né? A Bíblia aprova isso? Se a Bíblia aprovar, eu faço. Se a Bíblia não aprovar, mesmo que eu tenha vontade de fazer, né? Se o meu nível de amor ao Senhor e a palavra dEle estiver elevada, com certeza eu não vou fazer, né? Mas se eu estiver bastante distante da sua palavra, da sua presença, eu posso realmente fazer, porque está faltando luz na minha vida. Então, a Bíblia, realmente, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, irmãos, nós precisamos viver nessa luz. Amém. E, além de Jesus ser luz, a palavra ser luz, nós também somos luzes, né? Amém. Mateus 5, versículo 14. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Irmãos, esse assunto aqui da luz é muito mais profundo do que nós imaginamos, né? Assim, no geral, nós nos pautamos apenas a dizer que nós somos luzes do mundo, luz do mundo, na questão do nosso proceder. De fato, o nosso viver precisa ser como pessoas iluminadas, né? E as pessoas, ao verem a nossa conduta na cidade, na nossa rua, na nossa família, elas possam glorificar a Deus. Então, nós temos essa luz dentro de nós, e, ao mesmo tempo, nós somos luz também. Verdade. Só que, essa questão de ser luz é uma questão mais profunda de quando você chegar em algum lugar, as pessoas possam reconhecer que você é luz. Verdade. Que elas vejam Deus em você, vejam a santidade de você, que elas se sintam, até mesmo assim, acuadas, elas se sintam assim, iluminadas diante da sua condição. É como se você fosse diante de um homem de Deus, um pregador tal, que ele vive muito em comunhão com Deus, e, quando você chega perto dele, você se sente assim, rapaz, um nada. Você se sente exposto, né? Você vê que a presença daquela pessoa ali carrega dentro dela mesmo a presença de Deus, né? Só de você estar perto dela, você percebe que essa pessoa realmente é iluminada, né? Então, você sente essa energia, assim, inexplicável, porque aquela pessoa está em constante comunhão com Deus e, pela ação dela, você vê que ela é luz, né? Pela ação dela, você vê que é luz. O irmão Atmanin, ele conta uma história que tem uma irmã que ele aprendeu muito com essa irmã, né? E ele lia bastante a Bíblia, estudava muito, ele achava que já estava numa condição boa, né? Tinha muito conhecimento e ele disse que, quando ia na casa dessa irmã para ler a Bíblia, desfrutar, ele, rapaz, toda vez que ele ia lá conversar com ela, ele percebia o quanto ele era incapaz e o quanto ele era exposto, né? Que ele precisava melhorar. Por quê? Porque aquela irmã vivia na luz e a simples presença dela, vamos falar, iluminava ele, né? Essa deve ser a nossa meta, irmãos. Nós sermos luz de tal maneira que as pessoas façam isso aqui, que está no versículo 16, hein? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos senos. Amém. Rapaz. Aí a gente faz a pergunta a nós mesmos, né? Cada um aqui se pergunte, quando as pessoas veem as suas ações, as suas atitudes, elas glorificam a Deus ou elas criticam, né? Falam mal. Tipo, vai rapaz, vai o que fulano, vamos dizer, vai onde fulano foi, vai o que fulano falou, vai como ela é. Se for isso, elas não estão glorificando a Deus. Isso quer dizer que a sua luz não está brilhando. A sua luz não está brilhando. Mas se quando ela vê as suas ações, as suas atitudes de ser rapaz, aquele irmão, aquele irmão, ali é... Eu ia dizer nocego, né? Mas nocego... Ali é bênção, viu? Ali é a chegada do mesmo a Deus. Isso quer dizer que... Nocego é a linguagem nossa aqui. Aquele irmão ali é uma bênção, viu? Por quê? Porque a luz está brilhando, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão para que as pessoas, por meio das nossas ações, elas glorifiquem a Deus e não xinguem a Deus e nem xinguem a nós, né? Isso é por meio de um vivente de comunhão. Não é por esforço humano, não, vamos esforçar. Não. Isso é questão de vida. É questão de gastar tempo orando na Bíblia, né? Ouvindo pregações, mensagens, reunião, comunhão. Que aí a vida de Deus vai entrando e vai nos transformando, né? É verdade. Jesus é o Senhor. Amém.